A paz do Senhor, queridos. Muitas vezes nós queremos tomar o caminho mais fácil, né? A trajetória é mais curta. Mas é exatamente aí que o Senhor conduz os nossos passos e nos mostra que é Ele que está nos direcionando. E nós vamos por onde o Seu Espírito nos conduzir. E se nós estivermos debaixo de obediência, com certeza sairemos mais do que vencedores. A Bíblia nos diz lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 17, que quando o Senhor tirou o Seu povo da terra do Egito, os conduziu pelo caminho mais longo, ainda que houvesse o caminho dos Felisteus, que era um caminho mais curto, que era um caminho mais perto. Mas a Bíblia diz que o Senhor justificou dizendo para que quando a guerra chegasse na vida daquele povo, Ele não quisesse retroceder para o lugar de onde o próprio Deus um dia já o havia tirado. Muitas vezes, na minha e na tua vida, não é diferente. Deus vai nos conduzir pelo caminho mais longo, pelo caminho mais difícil, pelo caminho mais dificultoso. E nós não vamos entender nada. Por que Deus permite algumas situações na nossa história? Por que Deus não evita tanta coisa? Sabe o que Ele está querendo mostrar para mim e para você? Que é exatamente no caminho longo, que é exatamente na hora da dificuldade, que é exatamente na hora da tribulação, que nós vamos provar da sua fidelidade. O Senhor conduziu aquele povo pelo caminho mais longo, que os levaram até diante do Mar Vermelho. Mas foi exatamente lá que o sobrenatural aconteceu. Foi exatamente lá que as águas daquele mar se abriram e o povo passou com os pés enxutos. O Senhor, Ele manda te dizer, confie na direção que Ele te deu. Confie no Deus que habita na tua vida. Ainda que o caminho seja longo e dificultoso, acredite no poder do Senhor. Ainda que o caminho te leve para diante do Mar Vermelho, como aconteceu com o povo de Israel. Tenha fé que o teu Deus não vai te deixar perecer nas mãos do inimigo. O teu Deus não vai deixar com que a tua família pereça nas mãos do inimigo. Ele não vai deixar com que a tua história seja destruída pelas mãos do inimigo. E é exatamente quando você chega no fim da trajetória que Deus te deu. Que o sobrenatural, ele acontece na tua história. É exatamente quando você trilha o caminho que Jesus te conduziu. Que o sobrenatural chega na tua vida. A Bíblia diz que foi exatamente ao terno do caminho mais longo que Israel traçou. Que o sobrenatural de Deus aconteceu. Que o Mar Vermelho se abriu. Que eles passaram com os pés enxutos. E do outro lado cantaram o hino da vitória. Então para de questionar a Deus diante da tua dificuldade. Para de indagar a Deus diante do teu impossível. E começa a marchar. Começa a caminhar. Começa a prosseguir. E lá na frente você vai contemplar milagres acontecendo na tua vida. Na tua família. No teu ministério. Te prepara para ver Deus abrindo caminho no meio desse mar. Abrindo as águas para você passar. O inimigo não vai tascar o dedo em você. O inimigo não vai destruir aquilo que Deus te deu. O inimigo não vai alterar uma vírgula da tua história. Porque este caminho foi o Senhor que te entregou. Foi Ele que te direcionou. E no fim desta trajetória tem milagre. Assim como tinha milagre na vida do povo de Israel. Obedeça ao direcionamento do Espírito Santo. Obedeça as ordens de Deus para a sua vida. E te prepara para cantar o hino da vitória. Do outro lado. Com os pés enxutos. E dizendo que só o Senhor é Deus. O Senhor vai te dar testemunho para contar. Apenas creia. E não tema. Trilhe o teu caminho. Por mais difícil que ele seja. Confiando que Deus está no controle da tua história. Guarda esta palavra no teu coração. O Senhor é contigo. Amém?